Olha só, não há palavras, eu vou até tirar o óculos aqui pra falar isso com vocês, não há palavras pra descrever o que o presidente do Brasil disse em relação a Israel. Não, não há palavras, pessoal. Bom, o presidente do Brasil está em uma viagem, eu tô até meio tonto com essa notícia aqui, e ele tá dando declarações, na verdade ele deu essa declaração lá na Etiópia, certo? E falando ali do conflito ali entre Israel, certo? E organizações de homens maus, organizações terror, tracinho, 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 uristas. E a frase que ele falou tá repercutindo demais. Sabe aquela coisa, aquela inversão de valores? Olha, eu nem sei, olha, é uma coisa assim, eu já vou dizer logo a frase, logo de cara. Olha o que ele diz, presidente do Brasil. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza, com o povo palestino? Não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, preste atenção no que ele diz. Aliás, existiu quando o Ri, o do bigodinho Adolf, lá da segunda G, o Ri, vocês sabem muito bem, Clare, resolveu tirar a vida dos judeus. Exatamente isso que você ouviu. Ele comparou as ações de Israel. Olha, eu, ele comparou as ações de Israel com as ações do Adolf. Foi exatamente isso. Pessoal, dá uma vergonha. É tão grande, mas tão grande de ser brasileiro, de ver esse cidadão falar tantas bobagens, tantas, 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 eu não tenho palavras, sinceramente, eu não, hoje é domingo, tá, desculpa por estragar o seu domingo, e me estragou, eu acordei de manhã, me estragou o domingo, hoje é dia 18 de fevereiro de 2024. Israel está lutando contra organizações de homens maus, contra o Hamas, inclusive, inclusive, o primeiro-ministro de Israel, lá no início, lá no início do conflito, lá em, já no ano passado, ainda no ano passado, né, que começou ali em outubro, dia 7 de outubro, é, o primeiro-ministro mostrou o My Kampf, né, Minha Luta, escrito por Adolf, traduzido para o árabe, certo, nas mãos de homens, de membros dessa organização. E como que o presidente do Brasil fala, compara Israel, os atos de Israel, Israel está em uma luta contra organizações de homens maus, organizações terror, outra, assim, outra, assim, outra, assim, uristas. São eles que querem eliminar todos os judeus do mundo. São eles que se assemelham ao Adolf, e não Israel. Pessoal, que inversão de valores é essa? O que está acontecendo com o mundo? Por que que o presidente do Brasil comparou Israel ao Adolf? Sabe o que que está, ele disse, eu vou repetir de novo a frase que ele falou. Sabe o que que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento, em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando o Adolf resolveu tirar a vida dos judeus. Ou seja, ele comparou, mais uma vez, para não ter mensagem errada, que ele comparou Israel, que sofreu nas mãos de Adolf, fazendo a mesma coisa que o Adolf. Pessoal, é assim. Pera aí, vou até pausar aqui. Olha, eu tive que pausar aqui, dar uma respirada, porque... Sabe a estratégia clássica do inimigo? É você chamar o seu inimigo daquilo que você é. Há quem diga que o Hamas, lá no dia 7 de outubro, fez pior do que os nazis, do que aquele pessoal lá do Adolf. Porque aquele pessoal lá em 1945, aquele conflito que aconteceu, eles tentaram depois encobrir tudo, né? Tentaram destruir lá os campos, tal, o que fizeram com os judeus, tudo mais. E o que o grupo T fez no dia 7 de outubro, eles filmaram. Eles filmaram, pessoal. Eu confesso que eu não vi a maioria dos vídeos das imagens. porque eu não gosto de ver, não, não gosto de ver. Eu vi aquelas imagens inevitáveis, né? Mas tem muitas coisas piores que você consegue achar e que eles próprios filmaram. Aí você vem dizer... Aí o presidente do Brasil... Pessoal, o Brasil, o povo brasileiro... Eu sei, porque eu morei dois anos em Jerusalém, em Israel. Eu vi muitos brasileiros, muitos cristãos, indo até Israel, apoiando o Estado israelense. E vem o presidente do Brasil e diz... Eu não sei se tem coisa pior. Você chamar os judeus... Você chamar as ações do governo de Israel, do Estado de Israel, na sua luta contra esses homens maus, do que eles sofreram lá em 1940, 45. Bom, eu já falei mil vezes aqui. Eu não sei como é que vai ficar a relação do Brasil com Israel, de Israel com o Brasil depois disso. Pessoal, um presidente de um país falar um negócio desse, fazer essa comparação, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Entidades judaicas precisam vir a público e recha... O presidente do Brasil, pare! Não fale mais sobre isso. Não fale mais sobre isso. Olha, alguma coisa precisa ser feita, pessoal. Não é possível um negócio desse. Não é possível um negócio desse. Eu vou ser bem sincero. Isso aqui estragou o meu domingo, estragou a minha semana. E entre outras coisas. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Quero muito saber. Baixe aqui os três e-books completamente gratuitos. Nem pedi o seu Rav, nem pedi a sua inscrição. Se inscreva aqui no canal. Muita gente viu os vídeos e não é inscrito, tá bom? E foi isso que aconteceu. Fique na paz. Shalom. Tchau, tchau.